Nunca mais o clonarei também, o Senhor o pede geral para vós e vós, cada vez. Eu acho que o Cristo diz assim, diz-te o Senhor ao Ezequiel, porque claves a mim, diz-te aos filhos de Israel, que é o mar do chefe. Aleluia! 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 Isso é bom de uma palavra maravilhosa da parte de Deus, quando o povo de Deus, indo em direção à terra prometida, esbarra com o mar vermelho, e aí chegando no mar vermelho, o povo de Deus, até mesmo sem saber o que fazer, o exército vai à frente, sobe o monte, o monte Pigueirote, que ficava à direita do mar, e ao lado esquerdo do mar ficava outro monte, que era o monte chamado Baal, Zerbom. É um monte onde os deuses de Maraó, ali ficavam, ali não tinha passagem, somente uma estrada que dava acesso ao som da Guilhas, que era Pigueirote, que dava acesso ao povo de Deus para passar, e no meio, ou seja, na margem do mar, havia um local chamado Migdol, e agora Moisés só deu um monte, para conversar com Deus pela manhã, e o intento de Moisés era subir o Pigueirote e chegar mais rápido, só que Deus disse, não, não, é essa a minha proposta para vocês, subir o Pigueirote, e lá do outro lado, há amanequistas esperando vocês para não matar, e eu tenho uma promessa para vocês, e eu fumo com a minha promessa, então eu vou preservar vocês, para que vocês não entrem nesse caminho, e vocês estavam reclamando com Deus, e eu tenho uma palavra para a igreja nesta noite, cada um de nós temos uma indagação, cada um de nós temos um clamor, quem sabe o Senhor clamor, é, o mesmo sem saída que você te dá nele, e o outro não é a família, o outro é o emprego, o outro é a enfermidade, mas, a palavra do Senhor para nós, de ordem é essa, hoje, os problemas que vistes, vão estar nas suas mãos, nunca mais os tornarem saberes, porque eu vou preservar a sua mão, eu vou preservar a sua mão, eu vou preservar a sua mão, eu vou preservar o seu problema, eu vou preservar a sua vontade, então, hoje é o seu tipo de serviço, nunca mais, vocês vão ter esse problema, eu vou preservar, eu vou trabalhar, e, terminando essa palavra, o povo está reclamando, 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 eu disse, agora desce com o exército, porque o povo está reclamando o limpar, vai para a Bidó, que é a margem do mar, porque lá o povo está todo reclamando, vai para lá, fica com esse povo, que eu tenho uma proposta para ti, desce, vai para lá, e o povo começou a reclamar, reclamar, está lá, e Moisés tinha ouvido de Deus uma palavra, mas diante daquelas adversidades, Moisés também agora clama, e eu posso, pela fé, entender e até ouvir, nesta noite, que foi esse, Deus, Deus, há que fazer quando não se sabe o que fazer, eu não sei o que fazer, Senhor, e Deus a lei disse, diga o o posto e também se bate, diga, Vamos achar, Moisés. E essa noite tá morrendo. O que você tem nas mãos, Moisés? Que você tem nas mãos, Moisés? Hoje eu sei essa pessoa, que você está sendo feita ali, hoje em dia. Deus adora a gente. O que você tem nas mãos, Moisés? A palavra de Jesus, que é a mão de Jesus para mim. Mas Moisés, na mão, ele tinha o sacado da barra. Tem que tomar do mar, Moisés. Porque se você saltar, pode haver a alegria do caminho para vocês. Leva fora. Então, terminando essa palavra, Deus deu o caminho excelente para nós. E só você passou o caminho para você passar. E Deus está dizendo, aos seus olhos, talvez também seja bom. Deus disse, manda aí o caminho que eu quero que você passe. Eu vou abrir o caminho para você passar. Abrir o caminho para você passar de maneira. Aleluia, tira. Aleluia. Sem dúvida da tarde. Já é escuro. Não tinha lâmpada. Passar no mar aberto. Aleluia. Vamos passar no mar aberto, sem dúvida da tarde. Sem lâmpada, sem nada. E Deus agora usa o hino da China e trabalha. A noite para eles se torna-se ident Star Wars. Como um cara estava no marido. Então, которое vai segurando para mim. manda aí. Aleluia. EleCI. Ele Gone.